Os quatro casos confirmados são de moradores que contraíram a dengue dentro de Itajaí. Mas um quinto está sendo investigado, porque a pessoa viajou para outro estado. O município já está em alerta. Outros 15 casos estão em análise em laboratório. Os resultados devem sair nos próximos dias. Essa é a primeira vez na história que Itajaí vive um cenário de surto epidemiológico. O número de focos positivos aumentou consideravelmente. Em 2013, o número não passou de três. Já no ano passado, foram contabilizados 259, dos quais 135 foram encontrados em um só bairro. Este ano, até o momento, já foram registrados 26 focos positivos. Isso porque em dois bairros do município, os focos deixaram de ser contabilizados. Segundo protocolos do Ministério da Saúde, eles já são considerados bairros infestados. Não tem mais porque a gente está contando foco a partir desses dois bairros. Todos os dias, profissionais do programa de combate à dengue estão nas ruas. No entanto, outras ações devem ser realizadas, como multirões de limpeza aos sábados e contratação de mais agentes. Mesmo assim, é preciso cada morador fazer a sua parte. Ou a população se vê como parceira e como corresponsável por toda essa situação e nos ajuda a eliminar o mosquito da dengue. Ou amanhã a própria pessoa vai estar dentro de um PA, dentro de uma policlínica ou de um hospital com um parente com dengue. Isso é uma situação que nos assusta e que algumas vezes tem passado muito despercebido pelas pessoas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.